A Pela Inclusão Social marca a celebração da Semana Mundial do Surdo. Editora moçambicana produz primeiros audiolivros com descrição em braile para leitores cegos. Na aula de Língua de Sinais moçambicana, conheça o vocabulário relacionado com o processo de votação. Olá! Muito obrigada por estar na companhia do programa da TV Surdo. Celebrou-se no dia 29 de setembro último, o Dia Mundial do Surdo. Para comemorar a data, foram realizadas várias atividades culturais e recreativas. Em Maputo, a data foi celebrada em simultâneo com o Dia Internacional da Tradução e Interpretação. As imagens mostram a encenação de uma peça teatral sem voz, num evento que juntou pessoas com deficiência, com destaque para surdos e cegos e pessoas sem deficiência. O objetivo é celebrar a Semana Internacional dos Surdos, comemorada na última semana do mês de setembro. Os surdos aproveitaram a ocasião para esclarecer alguns termos pejorativos usados para tratar a pessoa com deficiência auditiva. É importante que todos conheçamos a língua de sinais para facilitar a comunicação. Não se pode olhar para um surdo como um mudo. Mudo é quem não fala, mas o surdo fala com as mãos. Não se pode olhar para um surdo como um doente mental. O surdo e o ouvinte são todos iguais. Os participantes louvaram a iniciativa e acreditam que ações de gênero vão ajudar a melhorar a autoestima desta camada social. Surdos e ouvintes são todos iguais. O mundo, a sociedade, os surdos, têm a sua forma de comunicar e uma delas é o alfabeto manual. Então, é fácil haver comunicação e isto vai facilitar que a informação esteja ao mesmo nível e que vai simbolizar a igualdade. Independentemente do que nós fazemos ou de quem somos nós, não sempre há problema de nos entender crianças ou adultos. Bom, foi um evento bastante interessante. Pela primeira vez na vida, eu vi que podemos conviver dentro do mesmo espaço. Podemos nos comunicar, mesmo que não seja pela língua, mas também pelos gestos. E eu acho que é uma forma de juntar a todos, sem excluir, porque nós somos um todo. E acho que essa separação não faz sentido. Além do teatro, houve também música e leitura de romances. Os artistas que abrilhantaram o evento consideram que foi um desafio atuar para um público misto, que inclui, sobretudo, surdos e cegos, mas consideram um exercício necessário e obrigatório. Fiz o máximo possível também de que o meu corpo, a minha voz, as minhas expressões, também estivessem presentes naquilo que eu estava a dizer. Eu tenho duas sensações diferentes. Foi muito bom, porque são poucas vezes que tenho estado nesse momento. Mas também é um pouco triste, porque na minha música eu quero transmitir uma mensagem. Podia haver uma maneira de transmitir essa mensagem, só que neste caso foi diferente, porque eu canto em língua macua, que a pessoa que estava a fazer a tradução com língua de sinais não percebe a minha língua, que talvez podia ser um modo de traduzir aquilo que eu estava a falar e as pessoas podiam perceber. Então, esta parte, para mim, é muito interessante, porque a minha intenção é dar margira a todos. O evento, organizado pela editora 3090, em parceria com a EI, não só serviu para celebrar o Dia Internacional do Surdo, como também para comemorar o Dia Internacional da Tradução e Interpretação. Na ocasião, foram premiados os vencedores do concurso de tradução de obras literárias. Ainda sobre a celebração do Dia Mundial do Surdo na cidade da Beira, esta camada social clama por mais inclusão na educação e no emprego. O acesso à educação e emprego continua a ser um problema para pessoas com deficiência. Os surdos da província de Sofala, por exemplo, queixam-se da dificuldade de acesso ao ensino secundário superior, fato que dificulta que consigam emprego. A Associação dos Surdos e Anudismo estão a advocar para emprego, formação profissional, ensino básico, ensino superior e outros. A saúde é outra área que preocupa esta camada social. Sempre temos comemorado a Semana Internacional dos Surdos para mostrar os seus direitos e mostrar para o mundo que os surdos moçambicanos também têm direito à educação, saúde e emprego. Estamos a comemorar a Semana Internacional dos Surdos com os membros. E o lema deste ano é Educação para Todos. Nesta semana, temos vários programas, como, por exemplo, debate televisivo, desporto e visita à escola especial e escola secundária Matheus Sansão Mutemba. A delegada de Azumo, em Sofala, Catarina Maria, garante que já estão em curso ações para minimizar o problema de exclusão social da pessoa com deficiência. Na última semana do mês de setembro, é importante comemorar-se a Semana Internacional dos Surdos para se falar sobre direitos da pessoa surda e promover vários assuntos, como saúde. Também aproveitar, unir os jovens e os pais para responder algumas dúvidas dos membros na área de educação, emprego e outras áreas com o objetivo de fazer com que os surdos trabalhem e estejam livres na sociedade. O Dia Mundial do Surdo é celebrado no último domingo do mês de setembro de cada ano. Com esta peça, vamos ao primeiro intervalo. A TV Surdo é o primeiro canal de televisão inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar o maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação chegue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos na Pula, visitamos Kiliman e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consencializar a sociedade em geral que as pessoas com deficiência são pessoas normais e apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa, juntámonos as outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar tanto as comunidades e os governantes como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe. Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo. Mídia inclusiva. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá, bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. O acesso à informação para pessoas com deficiência, sobretudo surdos e cegos, continua a ser uma preocupação em Moçambique. Para minimizar este problema, a editora 3009 lançou os primeiros audiolivros com a legenda Embraer na capa a fim de garantir que os leitores cegos tenham acesso a obras literárias. O objetivo desta editora é produzir livros de Embraer, mas os custos são bastante elevados. Cegos e ambliopes já podem começar a aceder a obras literárias em formato de áudio. Os primeiros discos foram gravados por uma editora nacional com o objetivo de levar estas obras a quem não pode usar a vista para deliciar da beleza do mundo literário. Nós estamos a lançar o audiolivro. Por quê? para incluir uma fasquia de mercado que normalmente fica excluída, que são os cegos e embliopes. Então, como podem ver, o nosso audiolivro está transcrito também em braile. Então, o mesmo livro, desculpe que está aqui, acessível, impresso à tinta, nós temos narrado com a capa em braile para chegar aos cegos. Para os cegos e amantes da literatura, a produção de obras em braile vai constituir um ganho não só para as pessoas com deficiência visual como também para a sociedade. Para nós, representa um grande ganho porque é mais um instrumento, é mais um material que vem a nós que também vai reforçar a nossa informação, vai reforçar o nosso acesso a literacias, o que não acontecia a outra hora. Uma questão de revolução que é precisa. Primeiro, porque nós temos carência desse tipo de ideias que no nosso país, aliás, uma e outra pessoa já trouxeram livros em áudio, que é por aí, mas não é uma coisa que tem se investido muito. Eu acho que é preciso que esta e várias outras editoras pensem e continuem pensando nessa ideia de trazer esses conteúdos de multiforma, desde a gráfica até a áudio e o visual. De acordo com Sandra Tamelli, da editora 3090, responsável pela tradução de audiolivros com a capa em braile, o objetivo é produzir obras literárias em braile, mas os custos não encorajam, porém, ela promete não desistir. Olha, são muitas horas de trabalho, porque, às vezes, é complicado conseguir que as pessoas tenham a mesma paixão que eu tenho pela causa. E, então, isto tem implicações, primeiro, financeiras, porque estamos a falar de autofinanciamento, porque não houve sensibilidade e talvez não houvesse também algum empenho meu de bater mais portas, porque estou a fazer tudo. Além do livro em braile, a editora publicou a antologia poética do jovem surdo-britânico Raymond Antrobus. Da literatura, passemos ao desporto. A Associação de Pessoas com Deficiência e Sociedade Civil encorajam esta camada social a usar o desporto como veículo de inclusão social. Este apelo surge como resposta à exclusão de alunos com deficiência das aulas de educação física alegadamente por falta de capacidade. Uma amargura que, na minha juventude, enquanto aluno, enquanto estudante, infelizmente, fui sempre excluído de praticar educação física. Os professores olhavam para mim e diziam que eu não tinha condições para a prática de desporto, que era uma mentalidade bastante atrasada, porque qualquer pessoa pode e deve praticar o desporto, de acordo com as suas limitações, de acordo com o seu potencial, de acordo com a questão da especificidade. Se nós temos atletas paraolímpicos internacionais, estes atletas partiram de algum ponto. E é preciso criar esta semente, é preciso incentivar a criança com deficiência à prática do desporto. No distrito de Vilanculo, por exemplo, as escolas estão preparadas para alunos com deficiência praticarem desporto, tal como explica o diretor dos serviços distritais de educação, ciência e tecnologia, Florencio, Vilanculo. E o distrito de Vilanculo está a massificar o desporto para todas as crianças. Querer as crianças com necessidade educativa especial, estão todas elas integradas nas atividades desportivas para o bem das crianças, para o bem para o próprio desenvolvimento das crianças. Porém, os encargados de educação não incentivam os seus educados a não assistir às aulas de educação física. Na maioria das vezes os próprios pais excluem as crianças. Caso particular, tenho um aluno para dor de deficiência ele não vê as minhas aulas. E quando pergunto aos colegas, os pais dizem que não podem ir à aula porque ele é portador de deficiência. Então, chamar a atenção aos pais para que não escondam as crianças. Crie condições para que possam participar também das aulas de educação física. E na aula de educação física nós podemos ter a aula adaptada, direcionada para aquelas crianças portadoras de deficiência. A prática do desporto nas escolas para alunos com deficiência tem grande ganho tal como explica os educadores. O impacto é positivo. Primeiro, porque garante-se a inclusão. Todas as crianças têm o direito de praticar o desporto. Então, o impacto é positivo porque elas, as crianças com deficiência se sentem integradas na sociedade a partir das brincadeiras. Quando elas estão integradas nas brincadeiras sentem-se parte. Então, o impacto é positivo. e nós continuamos a garantir a integração das crianças na prática desportiva dada a importância que o desporto tem tanto para a saúde bem como para a socialização. Porque o processo de ensino-aprendizagem não tem nenhuma restrição. O mesmo processo de ensino-aprendizagem inclui todas as pessoas com a sociedade educativa especial. O mais importante é ter atenção com as crianças com a necessidade de ensino-aprendizagem especial e dizer também que a necessidade de ensino-aprendizagem especial não é necessário que seja uma criança deficiente. Podemos encontrar uma criança obesa com uma certa restrição também precisa de uma certa necessidade especial. Então, é importante ter uma pessoa capacitada que consiga saber lidar com essas diferentes situações. A divulgação da importância da prática do desporto nas escolas é outra situação que preocupa os professores de educação física. Divulgar um bocadinho mais a participação de atletas portadores de deficiência nas escolas. Alguns pais também retrai-se um bocado mais por esconderem seus filhos. Eu queria que pudessem divulgar mais não só nas escolas mas na sociedade toda divulgar mais a prática de atividade física por alunos nesse caso portadores de deficiência. Vamos a mais uma pausa. Até já. A TV Surdo é o primeiro canal de televisão inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016 primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surdo está a eliminar felizmente este pensamento que as famílias tinham que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e a importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório de tal forma que em menos de um ano seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar sobretudo que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação chegue de todos os lados treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos Nampula visitamos Climane e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consencializar a sociedade em geral que as pessoas com deficiência são pessoas normais apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa juntamos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar tanto as comunidades e os governantes como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores nossas ambições crescem a cada conquista por isso queremos ir mais longe queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo nossa história é longa foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo Mídia Inclusiva Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play Procure TV Surdo Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale e já está é fácil de usá-lo possui uma interface bastante interativa de que está à espera baixa agora TV Surdo Mídia Inclusiva Olá estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo começamos este bloco com a rubrica Mais Vida nesta semana a rubrica é dedicada aos 50 anos da cidade de Ximóio veja que avaliação que os municípios fazem do desenvolvimento desta cidade nesta edição do Mais Vida vamos lhe trazer aquilo que são os 50 anos do município de Ximóio na província de Manica vamos lhe trazer aquilo que é as apreciações dos munícipes não só e vamos conversar também com o presidente da autarquia de Ximóio não só também falar sobre o nível da acessibilidade nesta parcela do país olhando na parte da acessibilidade do município a nível das vias das avenidas aqui no município de Ximóio como que estão houve rampa é uma coisa elevada é uma coisa boa para as pessoas com deficiência olha isto é uma maravilha 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 mesmo se estando na cadeira de roda ou o triciclo a pessoa com deficiência fica à vontade quer atravessar daquele lado para outro lado ele atravessa então eu não sei como agradecer acredito que foi uma visão ampla e ele acredito que não está dormindo está sempre a pensar para o bem-estar da pessoa portadora com deficiência o que nós estamos a fazer na cidade de Ximóio nós estamos a procurar ser abrangentes a todos independentemente das suas condições físicas toda a gente merece andar na estrada e toda a gente merece andar nos passeios o que nós vimos é que os passeios não estavam adequados para poder alguém de cadeira de rodas poder por exemplo andar nos passeios ou com alguma outra deficiência mesmo que ande de muletas é sempre melhor ter uma rampa no passeio do que ter um degrau que impossibilitava as pessoas de passar é de lamentar mesmo eu penso talvez porque as pessoas habituaram-se que a cidade de Ximóio não tinha passadeiras e não tinha rampas e estacionavam onde queriam mas neste momento isso já já temos já temos rampas já temos passadeiras e as instruções que tem a polícia municipal é que todo e qualquer carro que esteja parado em cima de uma passadeira ou à frente de uma rampa é rebocado automaticamente e as pessoas depois têm que pagar a devida multa e pagar o devido reboque mostrou muita coisa que já fez nesta cidade que era a parte de cimento como vê está muito limpo temos cadeira onde estamos sentados não havia temos o outro exemplo concreto a casa mortuária estava em péssimas condições mas atualmente está tudo bonito e acho que até aos 3, 2, 5 anos segundo o quinquênio do tal Edil será muito positivo o Chimoe vai mudar para frente e muito positivo será ele está a trabalhar na limpeza está a tentar não é fácil trabalhar com o povo trabalhar com pessoas fazer a cidade limpa não é fácil mas ele está a tentar muito é de louvar dar exemplo daqui na praça mesmo já temos mais bancos temos internet tem muita coisa que ele está a fazer ele está a ajudar muito há muita mudança no trabalho dele é de gratificar não foi em vão que ele disse que não cortaria as barbas sem que a cidade estivesse limpa ele está a trabalhar e está a trabalhar muito é de louvar foi assim que nós hoje fizemos uma vida onde destacamos a nível dos trabalhos do município do Chimoe e também olhamos um pouco sobre a acessibilidade desta autarquia para si que esteve na nossa companhia nosso muito obrigado nós voltamos daqui a 7 dias até lá conheça alguns sinais relacionados com o processo de votação já a seguir olá bem-vindo à aula de língua de sinais do Moçambique pode dizer sozinha mesa de voto cartão de eleitor mesa de voto cartão de eleitor estas foram as últimas imagens desta edição do programa da TV Sul continue a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e Youtube